Os preparativos para o carnaval, a festa mais tradicional da cidade, estão a todo vapor. Na manhã desta, quinta-feira, a Prefeitura de Januária convocou os barraqueiros e ambulantes para uma reunião. Os assuntos, a expedição de Alvará e a definição do valor da taxa que será cobrada este ano. Dezenas de barraqueiros e ambulantes participaram de reunião promovida pela Prefeitura, que definiu a exploração do comércio dentro do circuito carnavalesco em 2016. Essa reunião tem o objetivo de orientar os nossos barraqueiros e ambulantes que vão explorar o comércio dentro do circuito carnavalesco no período festivo. E nós estamos também passando o custo que será repassado a todos para posterior trabalho nos dias de carnaval. O principal assunto da pauta, e sem sombra de dúvidas, o mais polêmico foi a definição da taxa a ser cobrada neste ano. Porque no início disseram que ia ser mil reais a barraca, né? E aí a gente achou um pouco meio pesado, né? Porque o ano passado foi 400 reais. E esse ano já aumentou muito. O ano ficou muito difícil, né? Para a gente poder trabalhar com o tempo de chuva, carnaval nos outros lugares aí. E as coisas tudo aumentou. Então, para a gente está um pouco meio difícil. Após muita discussão, os interessados parecem ter chegado a um acordo. Nós levantamos o custo e entramos em conversa, em acordo com o pessoal envolvido e achamos que seria em torno de 700 reais, estaria de bom agrado a todos. Tanto nós da parte do município, tanto a parte dos barraqueiros. Esse valor é devido a custo de locação de barracas, né? Que tem que ser locadas dentro dos padrões de segurança que exige o corpo de bombeiro, né? Então, tem que se arcar com esses custos. Por dificuldade, que todos sabem que o município passa por crise, momento de crise, não só em januário, mas também em todo o cenário nacional, a gente está impossibilitado de dar uma contrapartida maior para esse pessoal que explora esse comércio, né? Em termos dos ambulantes e dos barraqueiros, chegamos a um denominador, né? Que seria em torno de 700 reais para a barraca, 200 para os ambulantes. Então, com muito ajeito, com muita conversa, graças a Deus chegamos a um ponto que deu para negociar, deu para entrar em acordo e vai tudo correr em paz. Cerca de 60 pessoas, entre barraqueiros e ambulantes, terão autorização para trabalharem dentro do circuito. Todos deverão estar devidamente identificados com crachás. O secretário de Tributos destacou o prazo para regularização da documentação. Isso, a documentação, a pessoa vai procurar a Secretaria de Tributos, né? Com documentos pessoais e comprovante de endereço, né? E nós vamos estar gerando uma guia para ser paga na rede bancária. Isso do dia 25 ao dia 4. Aqui mais um ano tem tudo para ser um ótimo carnaval. Então, pedi a todo mundo daqui da cidade, de fora, que venha nos visitar e curtir o carnaval que estamos aqui para atender todo mundo de bom coração e de bom agrado. Então, pedi a todo mundo daqui da cidade, de fora, que venha nos visitar e 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 de fora.